Ajudemos o nosso grupo a continuar nos ajudando. Campanha para a manutenção do grupo. Participe acessando o nosso site. Olá! Sobre os assuntos de família, hoje estaremos abordando o tema Mediunidade na Família, que será apresentado pelo Pérsio. No final do vídeo, se você gostou, lembre-se de curtir e também de acessar o link que fica abaixo do vídeo para ver o material postado referente ao assunto abordado. Olá, amigos e irmãos, especialmente nossos companheiros do Grupo Espírita Francisco Xavier. Com alegria, desfrutamos esta oportunidade de reflexões sobre assuntos da família. E hoje abordando a mediunidade na família. Um assunto grave, importante e generalizado, porque a família está constituída ali por Espíritos com diversas condições a desfrutarem a oportunidade de retificação de um passado equivocado e também se preparando para desfrutar as conquistas de elevação espiritual para o futuro. E ali se expressam cada um dos membros da família com a sua realidade, a sua realidade espiritual. E os fenômenos mediúnicos são frequentes no ambiente doméstico. E isso exige conhecimento, sobretudo, e equilíbrio para tratar com esta situação delicada, já que a mediunidade é uma faculdade do espírito que se expressa através dos órgãos físicos e que desperta tensão, frequentemente gera perturbações pela falta de conhecimento e trato desta questão tão relevante. Ali no lado, temos frequentemente a observação de fenômenos tanto de efeitos físicos quanto de efeitos inteligentes que geram admiração, às vezes reações incompreensíveis que dificultam ainda mais a convivência e mesmo desarmonizam o lar porque não conseguem ser bem entendidos. As crianças, sobretudo, padecem com a incompreensão dos adultos quando elas têm percepções, sentem presenças, têm reações emocionais, produzem fenômenos de efeitos físicos e não são compreendidas ou então são conduzidas de forma equivocada. As superstições, às vezes, se tornam presentes. Então, surgem orientações que efetivamente são enganosas, nem sempre mal intencionadas, mas que não conduzem à educação e ao equilíbrio, nem confortam aqueles, principalmente as crianças, que experimentam as inquietações de uma faculdade que desperta precocemente e que exige equilíbrio, harmonia, exige, sobretudo, educação. Portanto, cabe aos adultos estarem também informados, esclarecidos, para poderem conduzir estas situações que alcançam muito frequentemente as nossas crianças. E a criança nem sempre consegue traduzir com clareza os seus sentimentos e as suas inquietações. Por isso, costumamos dizer que a criança, às vezes, padece muito mais do que aparenta. Tanto porque despertaram temor, despertaram culpas por ela ter manifestado aquilo que tinha observado, quanto pelas reações dos familiares que não permitem a franqueza, nem favorecem o diálogo, a conversa da criança com os adultos que devem educá-la. Por isso, é muito importante estar buscando esclarecimentos para adultos e crianças para a educação desta faculdade do espírito, que é a mediunidade, que é pouco compreendida, pouco conhecida, menos estudada do que deveria e que está presente praticamente em todos os seres humanos em diferentes graus e formas. E isso deve ser feito com uma maneira segura, sobretudo. Por isso que o centro espírita deve ser procurado, sobretudo, quando estas situações defrontadas estão gerando perturbação e desequilíbrio em nosso lar. Deveríamos, a rigor, todos educarem esta faculdade como outras faculdades que temos, para sustentar o equilíbrio emocional, o equilíbrio mental, a educação artística dos nossos talentos, culturais, enfim, outras forças, outros pendores da alma. Assim, a casa espírita, em condições de orientar adultos e a infância, a juventude, constitui um recurso extraordinário que a família deve se valer para a educação de todos, no enfrentamento de situações, às vezes, muito graves. quantas vezes desde a infância, já existem influenciações perturbadoras muito sérias, porque a criança pode trazer adversários espirituais que não a veem como nós a vemos, como a nossa doce, eterna criança, mas, às vezes, como um antigo algoz. E, então, por sentimentos inferiores, exercem influências perturbadoras, procurando, desde logo, a vendita, procurar devolver a agressividade que se julgam atingidos. Por isso, precisamos proteger as nossas crianças. Constitui um dos deveres dos educadores e o esclarecimento da educação espiritual e moral é indispensável. e o centro espírita é o ambiente adequado para buscarmos esses recursos. Claro que não vamos transformar a criança médium num trabalhador para o atendimento alheio. Não deve a criança ser submetida, nem dentro, nem fora da casa espírita, a sessões mediúnicas para a movimentação da sua mediunidade. Precisamos educar-lhe a sensibilidade, tratar a sua sensibilidade, precisamos educar-lhe moralmente para que ela sinta o equilíbrio, sinta a harmonia que se estabelece quando as suas companhias espirituais que eventualmente aí estejam afetando-o também se envolvem nessa positividade própria de um ambiente de atendimento espiritual sob a inspiração amorosa do Cristo e sob as claridades dos estudos doutrinários que o Espiritismo nos oferece. Então a criança, o jovem, o adulto e mesmo aqueles de idade mais avançada, porque a faculdade mediúnica pode eclodir em qualquer fase da nossa existência e estará sempre requerendo cuidados e atenção durante toda a existência, com estudos e reflexões e até a movimentação orientada dessas forças que se manifestam quando ostensivamente. Esses cuidados são indispensáveis para a harmonia do nosso lar. São indispensáveis e constituem um dever dos pais, portanto, que precisam educar-se para educar, como em todos os campos da educação. esta é a grande recomendação que desperta para as nossas consciências quando tomamos contato com este assunto, para que, então, possamos estar educando as nossas crianças, para que elas compreendam esta realidade que Deus nos permite reconhecer através da mediunidade, da sobrevivência da alma e do intercâmbio com o plano espiritual. Estamos educando a criança para que se torne fraterna e amorosa para com todos os que têm necessidade de apoio encarnados e desencarnados, ensinando a respeitar as inspirações felizes dos espíritos superiores, daqueles que podem nos auxiliar quando estivermos em contato de sintonia com essas forças superiores, com as forças do bem. O desenvolvimento das virtudes e a recomendação do Cristo, o amor a si, ao próximo, são as coisas que precisamos aprender juntos com as nossas crianças para acompanhá-las deixando-as ir ao encontro de Jesus capazes de felicitar-lhes as almas. sejamos felizes até a próxima oportunidade. Ajudemos o nosso grupo a continuar nos ajudando. Campanha para a manutenção do grupo. Participe acessando o nosso site. para a manutenção do grupo do grupo do grupo Tchau, tchau.